A Câmara de Guimarães vai celebrar um protocolo com 13 juntas de freguesia do concelho para a utilização de rebanhos de cabras na limpeza dos terrenos. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito do MAPO 2012, onde a autarquia se compromete a atribuir um subsídio de 450 euros a cada uma das juntas para a aquisição dos animais. Na discussão da proposta que foi aprovada pela Maria Socialista e pela CDU, o PSD absteve-se. Isto implica um acréscimo de despesas para a junta de freguesia, que como todos sabemos já estão depauperadas, ou seja, elas são subsidiadas em 450 euros, porque é 50 euros por cabra, se quiser por cabeça de gado. E então depois vão ter que pagar veterinário, vão ter que pagar um pastor, ou então vai o presidente de junta fazer de pastor. E portanto, se tiverem que pagar pastor, eu pergunto como é que eles vão arranjar dinheiro para isso, ainda para mais tem que ser um pastor com artes de fotografia, porque o pastor tem que fotografar o rebanho e mandar um relatório por e-mail para a Câmara trimestral. E portanto, e mandar um relatório também, esse relatório fotográfico tem que vir acompanhado das metros quadrados, portanto, em que o serviço caprino fez o raio. Ou seja, aqui a dúvida que eu tenho é esta, é conseguir perceber, por exemplo, porque isto há muito, às vezes há este mal nestes protocolos, é que não há consequências para o incumprimento. E então, se a junta não fizer nada, a única obrigação que a junta tem é que manter nove cabras vivas. Durante a reunião, o presidente da Câmara remeteu-se ao silêncio, após a intervenção do virador do PSD. No final da ação, António Magalhães considerou que André Coelho Lima deveria revelar mais maturidade. Lamento que o líder do PSD não tenha a maturidade suficiente para perceber que já não é da JSD. E não estou a diminuir a JSD, nem a JTS, nem a JCP, nenhuma delas. É que há um tempo para tudo. E a maturidade de cada um de nós implica que tenhamos consciência, sobretudo pelo projeto que foi preparado, com gente de todos os partidos, de várias juntas de freguesia, de várias abrangências, não lhe permite, não lhe dá o direito de ser jucoso quanto foi. Porque o ridículo mata. E no fundo, aquilo que aqui foi feito hoje, tem uma componente fortíssima, uma componente fortíssima de ridículo, que não lhe fica bem, mas também não faz mal. Não tem interesse nenhum. Porque não é uma iniciativa tonta, tem uma componente de intervenção criativa, todos nós sabemos, mas é por isso que estamos a trabalhar. Tem a anuência de pessoas que naturalmente se juntaram para trabalhar e foi objeto de várias reuniões. Tem um calendário de execução compatível com aquilo que terá sido trabalhado entre as partes, que eu conheço menos bem, como me compreenderão. E vamos, os valores não são tão altos quanto isso, mas vamos, se calhar, ter a percepção clara de que vale a pena fazer uma aposta deste tipo. Vale com certeza. O mapa de 2012 é uma componente de intervenção criativa a vários níveis, como foi sempre dito, e nunca ninguém deixou de validar esse projeto. E o projeto tem um conjunto de pessoas a trabalhar nele, que lhe permitem dar um toque de criatividade que pode passar por aqui e por outras coisas similares que eu não conheço. A Câmara de Guimarães vai celebrar um protocolo com 13 juntas de freguesia do Conselho para a utilização de rebanhos de cabras na limpeza dos terrenos.